Ah, e se liga nesse vídeo que foi gravado em Dundee Beach, lá na Austrália, mano. Que bizarro que conseguiram registrar. É isso mesmo que você tá vendo. O tubarão tá perseguindo um crocodilo gigante que tá com uma tartaruga marinha na boca. Esse é o tipo de coisa que provavelmente você só vai ver lá. Isso porque essa região lá no norte da Austrália é conhecida por ter crocodilos gigantes, que são os maiores crocodilos do mundo. O crocodilo de água salgada, que pode passar de 6 metros de comprimento. E bom, ele tem esse nome de crocodilo de água salgada por um motivo. Porque além de habitar a água doce, esses caras se adaptaram a habitar também praias. E não só especificamente praias. Esses caras aqui se adaptaram também a nadar meio que pro mar aberto, a dezenas de quilômetros. Eles ficam transitando entre ilhas e também a parte ali continental. E fazendo isso, eles se tornaram os maiores predadores do mar naquela região. E isso também fez com que essas praias fossem extremamente perigosas para as pessoas. Isso porque, mesmo tendo a presença de tubarões nessas águas, eles nunca foram um problema pra ninguém. Porque os tubarões, como eu falei, não costumam ter essa prática de atacar as pessoas com tanta frequência. Geralmente, quando ocorre, é uma mordida exploratória. O animal não tá tentando realmente se alimentar da pessoa. Mas com os crocodilos é diferente. Esses caras simplesmente conseguem se alimentar da gente. E todos os anos acabam tendo acidentes muito feios de pessoas que acabam se aproximando demais da área dos crocodilos. E eles acabam matando as pessoas. Então, por serem os maiores predadores dessa região, até os tubarões entenderam que ficar perto desses caras aqui pode ser vantajoso. Porque ele pode não conseguir comer essa tartaruga inteira de uma vez só. Vai deixar cair um pedacinho ou outro e o tubarão tá pronto pra poder comer as sobras do crocodilo. Pra tu ver que até os tubarões já entenderam quem é que manda nessa região. Então, vamos lá.